Olá, boa noite! Ah, por que eu tô me ouvindo? Ah, não! Ah, não! Era isso? Ok, era isso. Tá. Olá, boa noite! Boa noite, Lucas. Oi, Turbo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Cyruel. Boa noite, 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 boa noite, boa noite. Corre, corre do quê? Do quê? O que foi? O que foi? Qual o perigo? Do quê que eu deveria estar correndo? Do quê que a gente está comendo? Speedrun de daily? Ah, tá. Beleza, vamos lá. A gente está atrasado mesmo, né? Vamos lá. Beijo. Não. Queijo? Não. Prego. Não. Ahn... 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 Pá... Pário? Pário. Ok, foda. Próximo. Escordo. Vai. Pijote. Não, acid. Ahn... Ahn... Ekans. Não. Ahn... Tenta... Tenta... Cruel. Tenta cruel. Ok. Joia. Próximo. Gamedou. Clássico. Que... Duh. Duh. Ahn... 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 Raft. Não, não, Minecraft. Não tem raft. Ilha Simulator. É, pois é. Não tem aquele raft lá? Não. Minecraft. Viver mais informação. É só uma ilha. É só uma ilha. O que que é isso? Ahn... Dead Island. Um pedacinho do título, por favor. Um pedacinho do título. Parece ele é do ar de ataque. Não tem isle. Donkey Kong Country. Eu não sei que porra é essa. Será que é tipo... O primeiro Civilization? Hum... É de estratégia. Mas eu não faço ideia qual. Resident Evil 4. Tem uma lancha. Trópico 5? Não tem. Trópico pode ser o 4. É só trópico. Eu gosto das escolhas. Que é o primeiro trópico e o 4. Nenhum dos outros. Ok. Era trópico. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Próximo. País. Brasil. Brasil. Não. 12 mil quilômetros. Ahn... É... Da... Tur... Comenistão. Não. Ahn... Mais talvez? Pode ser mais, né? Ahn... Vietnã. Não. Uh... Mas igualmente distante. Vietnã. 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 É assim que escreve? Tunísia. Malásia. Índia. Ok. Estamos chegando mais perto. Perto. Pera. Será que é tipo... Pra... Não vai ser a Rússia. Ia ser super perto do Turcumenistão. 600 quilômetros. Polo Norte conta. Não. Quis dizer Portugal? China? A China seria perto do Vietnã também. Né? Não ia ser tão longe quanto o Turcumenistão. Rússia? A Rússia ia ser mais perto do Turcumenistão também. Groenlândia? A Groenlândia é tipo aqui. Talvez Japão? Não. Também ia ser mais perto do Vietnã do que do Turcumenistão. Tipo, triangulando isso... Seria tipo alguma coisa aqui assim, talvez. O que que tem aqui? Algumão? Não, gente. Seria mais perto do Turcumenistão. O que que tem aqui? Alguém sabe? Alguém sabe? China ali, não? A China é aqui. A China é bem grande. Mas eu não acho que seria... Ucrânia... Tá bom, Lucas. Mongólia fica... Não, a Mongólia fica em cima da China. Nepal, Tibet... Ah, pode crer. Vamos tentar uns... Pera, Nepal não era... Nepal não era aqui pra baixo? Não, era bem aqui. Ok. Ok. Tem alguma coisa aqui? Botão? O que que tem aqui? É a ilha pra baixo. Eu não acho que é essa, porque essa tá, tipo... Não tá a 600km da Índia. Maldivas? Não? Era Maldivas. Arrasou o surão. Tá, então aí, ó. Era, tipo... Um triângulo, só que era pro outro lado. Master Ovilhas. As ilhas Maldivas. Uau. Tem duas delas aqui. Exatamente duas. Eu gosto que viram uns... Pilarzinhos pra chegar perto. Ok, pronto. Terminamos deles e no horário normal ainda. Então tamo... Tamo ótimo. Ok. Tá, vamo... Vamo dali, vamo dali, vamo pro jogo. Eu acho que foi. Voltamos. Voltamos. Filho da puta. Eu acabei de fazer login. Eu acabei de fazer login. Eu tive que relogar no... No Streamlabs. Porque eu fui... Eu não sei o que que... Tava se passando no meu cérebro. No momento. Mas eu fui... Tipo... Eu cliquei na cena do... Do Renegade Platinum. E daí eu pensei agora. Ah, beleza. Vou apertar no botão de transição de tela. Pra gente ir pra tela do Renegade Platinum. Só que ao invés de apertar o botão de transição. Eu apertei o botão de fechar a live. Por algum motivo. E daí... Eu... Imediatamente eu fiquei tipo... Puts. Por que que eu fiz isso? E daí eu apertei no botão de iniciar a live. E daí o Streamlabs não conseguia mais abrir a live. Ele fez tipo... A gente não consegue mais fazer a live. A gente não consegue se conectar com o servidor. Faz o login de novo. E daí eu... Ah... Aí eu saí do Streamlabs. Loguei de novo com a Twitch no Streamlabs. E agora tá tudo funcionando. Só que agora eu não consigo mandar mensagem no chat do Streamlabs. Porque ele tá pedindo pra eu fazer o login. Sendo que eu acabei de fazer o login. Eu não sei. Eu não sei a minha senha da Twitch. Pera, eu troquei de novo. Ah, não. O Notion tá instalando de novo. Por que que tu tá reinstalando? Tá, deixa pra lá. Eu vou ter que... Eu vou ter que ver se eu... Agora não é a hora de... De ver se eu troquei assim ou não. Ah... Tá. Eu tava abrindo o jogo. Ah, pera aí. Ok, eu tô todo perdido agora. Se eu botar um ômega 3 ajuda na memória. Não, eu tô precisando. Definitivamente eu tô precisando de umas vitaminas. Ok. Aí, vamos lá. Top Term, me patrocina. A Top Term nunca vai me patrocinar. Não depois de... Tantas vezes... Da gente chamar o filtro... Da voz de filtro da Aracy. Henrique tá indo pro Brasil em dezembro. Vou te mandar uma caixa de ômega 3. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Tá. Esse é o time que eu tinha montado pra... Brigar com... Júpiter, né? Ah... Não... Lake... Valor. É, aqui. Saturno, é. Eu sei desde o meu tentando lembrar. Onde eu deixei meu celular. Boa! Arrasou. Ok. Ah, mal. No, eu chamo abriu. Não preciso mais, gente. Tá. Era esse time que eu tinha montado, né? O Stank pro Alakazam. O Swallow era, tipo, reserva pro Alakazam. Se o Stank morrer... Pra um... Pra um Focus Blast. Mas eu acho que ele vai começar com Calm Mind. Eu acho que ele vai começar usando Calm Mind. Daí eu posso matar com... O Stank de boa. Mas o Swallow tá de reserva. Daí o Actillery. O Actillery. Eu ia usar o Torterra? Daí o Bronzong. Era... Quem? Feraligator? É, o Feraligator. O Feraligator resiste todos os ataques. Eu botei... Ah, eu ia botar substituto no Feraligator. Por causa do Explosion, né? Então, a gente tava dentro da gaveta. Agora, por que deixa... Pois é, por que que tu bota... Por que que tu botaria o celular dentro da gaveta? Cadê o Substitute? Cadê o Substitute? Aqui. Aqui. A ideia é botar o Feraligator no Feraligator no Bronzong no primeiro ataque que ele usar. E daí usar... E daí usar... Substitute? Porque daí o único ataque que eu não resisto que ele tem é Explosion. Então eu acho que ele vai estar, tipo, incentivado a usar. E daí ele explode no Substitute e fica tudo bem. A porra do vídeo da Aracia Autotune. E aí? Onde está meu telefone? E aí? Onde está meu telefone? também. Então é bom igual. Tá, eu acho que eu tiro a Spheng porque o meu ataque não é o Stab, né? E não ia ser o último nessa luta. E Substitute e Dragondance é uma combinação muito boa também, né? Sempre, sempre bom. Ah, tá. Tá, era isso. Aí pro Raidon, o... Ah, eu acho que o Raidon vai entrar no... O Raidon vai entrar logo depois que eu matar o Alakazam, né? Eu adoraria lembrar o que eu tinha feito. Quem que eu ia botar no Raidon? Ali os Earthquake, eu troco pro Salamence. Ah, sim. Eu ia trocar pro Salamence no Earthquake e daí pro Tor-Terra no Stone-Edge, né? E daí eu ia matar com o Tor-Terra. Era isso, era isso. Aí depois entra ou Octillery com Flamethrower ou Toxicroak. Tor-Terra brinca com o Raidon. Sim, sim, sim. Ele só... Ele tem Megahorn, que é super efetivo. Então isso é a única coisa que me preocupa. Mas, né, eu posso trocar de volta pro Salamence pra meter mais um Intimidate nele e daí de volta pro Tor-Terra pra ele tá menos 2 pro Megahorn doer menos. E daí eu posso até meter uns Curse e tentar sweepar. Porque, né, o Raidon vai ser o segundo Pokémon. Aí se eu conseguir meter Curse nele, dá pra sweepar o resto do time, eu acho. Não o Octillery. É, não, não, não dá pra matar o Octillery. Porque ele tem ataque especial. Tá. É, mas se vier o Toxicroak e daí eu mato com o Tor-Terra com o Curse e daí quando vier o Octillery eu troco pro... Era pro Salamence, né? Salamence no Octillery. Estão ali na frente desse tanque pra acertar o Salamence só falando. Ia ser hilário isso, né? Ia realmente ser hilário. Não ia ter nenhum motivo pra ele fazer isso, mas realmente, nossa, ia ser hilário. É, é. Esse time dá conta. De boa. Tem, tipo, mais de uma estratégia pra... pra essa luta. Eu tenho... Eu tenho múltiplas opções. Boas. A Ia nunca faria isso porque a Earthquake deve matar. Sim! Exatamente. Por que que a Ia usaria um ataque que não é super efetivo quando ela tem um ataque super efetivo que mata? Isso nunca aconteceu antes. Ah, tem que comprar mais repel. Acho que os meus tão acabando, né? Cadê o mercado? Cadê o mercado? Onde é que é o mercado dessa cidade? Ela visse que um crítico Stone Age mata o Stank. É isso. Essa cidade gosta de Krogank, né? Mandou um E.E. Nunca viu alguém mandar um E.E. agora? Ah, tá bom. Aqui. Pra Max repel, né? Foda-se. Sou rica. 40 logo, foda-se. Tem por que não. Deixa eu vender uns itens inúteis aqui. Pra limpar um pouquinho essa... Vamos vender esse... Não, eu vou usar. Vou fazer ele... Isso é inútil, eu posso aumentar a felicidade no Pique Rex. Faz certo despesas envolvido ali. Tá, Charcoal, Yolg, Shard, Skate, Rope. Rare Bone. Ah, isso é pra vender. Ok, sim. Big Pearl. Vende. Nossa, eu vende mais. Copeland, Stardust. Vende. Dust, vende, notch. Que bicho é esse que voa, né? Não é uma parede. Fazendo monotype de Fire no Black. Tendo que eu sofri na Leonora com Reteriax que não tá explicado. A Leonora é... A Leonora é foda. A Leonora é foda. É uma segunda líder de ginásio bem difícil. Fossil, 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 fossil. Eu também não preciso desses fósseis, né? Eu não posso pegar nenhum. Eu peguei o Swampert na cidade. Eu vou botar... Eu boto no PC. Eu não lembro o que a gente ganha por mostrar o Aerodactyl pra mulher mesmo. Que porra é um Pokérex? Eu falando em voz alta isso tudo, velho. Eu quero sair de... Hã? Hã? Pera, que? Falando de injetar felicidade direto nos meus Pokémon. Nugget. Big Root. Big Root. Tá. Eu vou guardar essas porra no computador porque tá... cansado de ficar meia hora procurando coisa na mochila. Se for exemplo é uma coisa que dá dano pra dar um Star Kill no Watchog. É complexo, né? Não era isso que eu queria fazer. Eu não posso mais botar item na... Eu não posso mais gastar... guardar meus itens no computador. Ah, tá bom então. É aqui que é o palhaço. Não. Eu não vou brigar contigo. Um palhaço aleatório no hospital me chamou pra uma briga. Tá bom. Vou cair bastante água nesse copo. Uau. Eu derramei um monte de água em mim agora. Ah, uau. Parece que eu me mingei. Nossa, parece muito que eu me mingei agora. Bom, então você tá refrescando minha perna. Ele bosta. Imagina um palhaço desse encontrando o Bolsonaro no hospital. Pô, como é que eles iam saber qual é qual? Uma das 30 vezes que ele foi para o hospital. Né? O homenzinho que para muito no hospital e sempre sai incrivelmente. Ah, como é que... Como é que... Mexe? Ah, é. Eu tinha que trocar. Era select. Eu só não lembrava o botão. Prontinho. Tá, eu não lembro... Meu Deus do céu. Eu não lembro nem se vocês são tipo, treinadores, mas vocês vão estar em nível tão baixo agora que não faz muita diferença, né? Contigo eu briguei. Contigo eu lembro. A criança. Precisa de injeção de racismo diariamente senão pulmão esquerdo do olho que ele tem para de funcionar. Qual voz tu quer, Oliver? Tu olha aqui para baixo? Tu olha, tá. Não. Magikarpo. Pobrezinho. Tu gira? Tu gira, tá. Interessante. Oi, Mancia. Procuro distração e entretenimento. Pode deixar. Pode deixar que eu vou te entreter bastante. Eu volto mais tarde. Ah, tu quer brigar. Tu quer brigar. Tu tá louco pra brigar. Tô sentindo. Ah, não vou brigar contigo, não. Nem contigo. Eu não quero brigar com ninguém que não seja Júpiter. A Sailor. Júpiter. Especificamente. Tá. Ah, eu quero todo mundo no 54. Talvez. Talvez. Acho que dá para botar o Salamence e o Nidoking no 54 porque eles não vão para o ginásio de gelo. Só confirmando. Conferindo e confirmando mais uma vez que ela não tem nenhum ataque de gelo. para me fuder. De verdade, não estou bem, não. Ah, não. O que houve? É o computador ainda? Voz de Silvio Santos. Isso não é uma opção. Tem de quê? Ou é qualquer voz aleatória? É, não. É um programa que eu uso para alterar a minha voz do microfone. então não é tipo fazer imitação, não. Mas se tu não sabe o que tem eu boto uma aleatória aqui. Oh, meu Deus. Parece um grilhinho. Ok. Olá! 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 Vocês podem me ouvir? Podem me ouvir? Podem me ouvir? Podem me ouvir? Agora a coordenação da faculdade que me odeia. Mas são uns arrombados. Os arrombados. Depois de ponto de direito, tá bom. Por que que o meu dragão quer aprender a hydropan? 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 Por que que... 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 Por que que esse dragão quer aprender a hydropan? Porque ele pode. É um bom argumento. Mas não vamos... Não vamos perder, não. Não vamos perder, não. Obrigado. 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 Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. 54. Eu não vou subir o... Eu não vou subir o... O proclamar para o 54. Porque... 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 Eu consideraria levar ele para o zinásio de gelo, né? Porque ele resiste o gelo. Ele resiste o gelo. E se... Ela tiver algum Pokémon que toma um pau, né? Do Croconaw. Por que não? Tem peixe morto aí. Eles não estão mortos... Não estão mortos. Ainda. Eles estão se mexendo ainda. Estão se mexendo ainda. Estão se mexendo ainda. Mas acho que não vai precisar. Mas acho que não vai precisar. Mas acho que não vai precisar. Acho que não vai precisar. Acho que não vai precisar. Ah... Tá. Sumário. Sumário. Night Slash. Flamethrower. Poison Jab Toxic. Isso tá bom. Só preciso de Night Slash para o Alakazan. Aerial Ace Reversal Brave Bird U-Turn para o Alakazan também. Fly Protect Earthquake Dragon Dance. Eu acho que isso tá bom. Eu ia usar ele contra o... Octillery. É, eu posso usar um Fly no Octillery. Tá de boa. Ah... Tu eu usaria contra o... Bronze Zong. E tu tem Substitute. É só isso que tu precisa para ele. Earthquake Curse Leaf Storm Synthesis. Uh, eu quero Leaf Storm. Quero Leaf Storm. Quero Leaf Storm. Eu quero Leaf Storm. Eu não sei se eu quero Leaf Storm. Eu não sei se eu quero Leaf Storm. Meu ataque especial é tão ruim. Por que que eu tenho Leaf Storm? Por que que eu tenho Leaf Storm? Imita o Echo Echo do Ben 10 aí só para teste. Eu não sei o que que é isso. Não sei o que que é isso. Ah... Deve ter um ataque melhor de grama, né? Eu devo ter algum ataque de grama bom físico, né? Físico, né? Certamente, 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 certamente. Bullet Seed. Bullet Seed. Bullet Seed. Ah... Energy Ball especial, né? Especial, né? É. Eu não tenho nenhum ataque de grama físico, exceto o Bullet Seed. Bom? 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 Suponho que é melhor do que nada. Ou eu deixo, porque ele vai acertar o Rhydon, né? Não, mas pra fazer uso de Curse eu preciso de um ataque aqui. Não adianta. Se bem que o Earthquake também é super efetivo no Rhydon. Só não é 4x super efetivo. 100% de precisão, pelo menos, se tu acerta tudo ele consegue 75 de poder. Ah, não é mais do que isso. Você pode acertar até 5 e é 25 de poder base? Se acertar 5, dá 125. Enlouquecendo com tantas vozes. Ah, esqueci do timer. Quanto tempo faz que tu pediu? 6 minutos? Eu demorei uns 2 minutos pra botar? Pra botar? Tá. Vou contar como 4. Faz 6 minutos. É 25? Sim, tá bufado pra 25. Nesse jogo. Nesse jogo. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá. Tá. Acho que o Torterra é isso. Acho que o Torterra é isso. E daí Nidoking ainda tá o misto, né? É 25 normalmente? Ah, eu achava que era menos. 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 Seria legal um ataque Poison, né? Poison. Talvez não pra essa luta. Pra essa luta não vai ser útil. Mas botar um ataque Poison seria interessante no Nidoking. Eventualmente. Em algum momento. Poison Jab da vida. Poison Jab da vida. Poison Jab da vida. Ou um especial, né? Ele misto. Tá. Tá. Acho que tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Olá. Saturno. 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 Bum. A Tui tem a mania dele de cima de tirar a ração do pote. A Tui tem a mania dele de cima de tirar a ração do pote. A coisa que comer do chão sem mexer. Vou descobrir o que ela faz. A Tui tem os bigode sensíveis. Oh, oh, oh. Tadinha. Tadinha. É, um prato ia ser melhor nesse caso. Ia ajudar. Ok, não me mata. Usa Calm My Mind Isso aí Exatamente o que eu queria Muito obrigado Aumenta a defesa especial Infelizmente tu ainda é feito de papel E tu vai morrer Pra esse Night Slash Joia Meu cachorro faz isso porque ele quer Muito bom É, Raidon Tudo de acordo com o planejado até agora Salamence com Intimidate Earthquake Agora vamos pro Tor Terra No Stone Edge Eu me falo foi muito pra esquecer Eu tô ficando tão louco, tô torcendo pra acabar Aham, tá, tudo certo ainda Resisto Ótimo Será que vale a pena Eu Eu ir pro Salamence mais uma vez Mais uma vez Pra ter mais um Intimidate Pra eu tomar menos dano dos Mega Horn enquanto eu tô setando coisa Eu acho que vale, né Eu acho que vale, né É quase certo que ele vai usar Mega Horn É o único ataque super efetivo que ele tem É o único ataque super efetivo que ele tem Porque ela tem duas opções Ela tem duas opções Pro Tor Terra Pro Tor Terra Depois do Raidon Depois do Raidon Que é o Octillery Por ele ter Flamethrower Que é super efetivo E o Toxicroak Que também tem ataque super efetivo Se ela for pro Octillery primeiro Eu vou ter que trocar imediatamente Mas se ela for pro Toxicroak primeiro Aí eu posso matar com o Tor Terra também Com o Tor Terra também Tá, curse pra esse Mega Horn não me machucar Se bem que ele usou Hammer Arm, né E não Mega Horn E não Mega Horn E não Mega Horn Agora ele usou Mega Horn, ok Agora ele usou Mega Horn, ok Agora ele usou Mega Horn, ok Quanto que isso vai dar? Quanto que isso vai dar? Tá, não muito Tá Beleza Tá, beleza Super manejável Super manejável Super manejável Super manejável Super manejável Super manejável Vai dar cada vez menos Se ela errar ainda é melhor ainda Quantos ainda eu consigo meter na mesma frase? Não sei É um mistério Descubram Descubram Deu bem menos Não, eu acho que o segundo O segundo Intimidate valeu a pena Eu acho Eu acho Eu acho Tá foda-se Azar Ok Eu acho que eu vou parar com o Trezo Nem precisa ir pra seis 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 Eu acho Bom Bom Eu não sei Eu não preciso arriscar nesse Toxicroak Né Eu não preciso arriscar no Toxicroak Tá dando zero É, exatamente Tá dando zero de dano Foda Tá Mais quatro de defesa Deve ser Mais do que suficiente pra sobreviver a um gank shot do Toxicroak, né? Mas ele tem uma life orb, né? Life orb, né? Só mais um. Só mais um. Só mais um. Não custa nada, né? Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Só olha vinho o Actiller e ele perdeu essa porra. E eu não... E tem... E tem sido completamente inútil. Esses cursos. Esses cursos. Tá, tá, tá... Ok. Deu seis minutos do eco. Pra alegria da melancia. O que aconteceu? Han... Han Tom... Han Tompru, muito obrigado pela raid! Olá, olá! Boa noite! Tudo bem? Ah, ok. Bullet Seed. Megahorn, tá, beleza. Saudades milhões de flóses. Quando... Quando resetar o timer do mudar de voz, vocês podem chamar os meus gêmeos de novo pra falar. Ok? Um Bullet Seed já bata essa porra. Deu dor de cabeça aqui do eco? Oh, se vocês não gostaram dessa, eu posso tirar. Eu posso tirar do catálogo de vozes, tá? Se vocês não gostaram. Tipo, se realmente foi muito ruim pra... É? Não... Óbvio, vem a porra do artiller imediatamente. Prazer em me conhecer, eu sou o Ranton. O João tava na minha live também. Pode crer. É, ó. Muito obrigado por seguir também. Sejam muito bem-vindos. Ah... Eu amei, mas doeu aqui. Também não gostei, tive que abaixar o volume. Tá. Eu amarelo pra um monte, eu tive que me dar... Tá, parece que foi, no geral, ruim pra vocês. Então eu vou tirar o eco, tá? Mas o da caverna é bom, né? O da caverna vocês gostam. Esse aqui da caverna é ok, né? Porque não é um eco tão atrasado. É só um... É mais um reverbzinho grande. Caverna é safe, né? Posso deixar esse. Caverna eu gosto. Tá, beleza. O problema era o eco mesmo. Tá, tranquilo. Já tirei o... Já tirei o eco da lista. Pensei se a gente ia deixar a outra lado de poupagem. Tava a Shiny Hunt do Rotom. Pô, foda, foda. Como é que tá indo? Já conseguiu? Bom, se tu ainda tá fazendo, tu não conseguiu, né? Mas... Espero que esteja sendo divertido, pelo menos. Ah, tá bom. A gente imediatamente tem que sair desse octiller. Ah... Vamos pro Salamence, né? Era o counter. Vamos lá. 507 resets. Ah, tá... Tá no começo ainda. Tá cedo ainda. Tá. Salamence resiste tudo que o octiller tem. Então tá de boa. Eu acho que eu não resisto o Flash Cannon, né? Mas não vai me dar tanto dano. Vou meter... Tem por que não usar Protect pra recuperar minha vida. Tô no começo, mas não é o que dou hiatos gigantes. Justo, justo. Hydro Pump? É, Hydro Pump e... É, Hydro Pump seria o que daria mais dano a Stab, pelo menos. É, considerando... É, considerando... Eu imagino que tu tá fazendo full odds, né? Oito mil e cem tantos lá. Então, 507 tá... Tá pouquíssimo. Certinho saindo da boca dele, sim. Ok. Tá. Claro, ele acerta a Hydro Pump também, saindo da boquinha. É, provavelmente não vai me matar também. Tá. Deu bastante ainda, mas, né? Tamo de boa. Tamo safe, tamo safe, tamo safe. Não sumi se falo que tive problema de saúde. Eu já... Eu já dei alguns... Eu já tive alguns hiatos também, na minha história de YouTube. Desde 2009? Quem é que... Quem é que tá... Quem é que tá aí desde o começo do canal? Quantos hiatos eu dei? Eu dei um hiato. Eu tive um hiato de alguns meses. Durante o Mario RPG, né? Que eu lembro. Ah... E eu... Eu dei um hiato também... Durante o Skyward Sword. O do Skyward Sword foi bem maior, né? De alguns anos. Não foi alguns anos. Esse foi mais longo. Foi mais de um ano. Mas menos de dois. Ok? Ah... Eu acho que eu não preciso trocar. O Salamence mata o Toxicroak. Um Fly vai matar. Eu uso Protect no Fake Out. Durou uns quatro anos terrestres pra terminar. É? Talvez tenha tido um hiato nele, então. É? Foi quatro anos? Pô, preciso ver quando é que eu postei o primeiro e quando é que eu postei o último. Agora eu fiquei curioso. Fly. Um Fly vai matar isso. Não sei. Tô chutando. Eu posso ver aqui. Playlists. Cadê? Cadê? Faz tempo esse, hein? Faz tempo esse, hein? Ou faz tempo esse, hein? É, matou. Easy, easy. Cadê? Cadê? Mostra todas as playlists logo. Foda-se. Ô, meu Deus do céu. Tá, Bronzong. Ok, agora a gente vai pro... Feraligator. Né? O que que ele vai usar? Qualquer um. Iron Head. Iron Head provavelmente não. Provavelmente ele vai usar Zen Headbutt. Vamos pro coisa. Por favor, não explode no primeiro ataque. Eu ia ficar bem triste se ele explodisse de primeira. Mas o Intimidate ajuda. Ok, perfeito. Tá dando eco pra mim ainda. Não deveria. Se resume o meu foco real. Canal de animação em Pixels. Bah, animação é foda. Animação é foda de fazer. Eu entendo o Daiya. Eu tinha começado a fazer uma animação e... Né? Nunca terminei. Eu e o Raul. Vai, explode. Duvidei. Duvidei tu explodir agora. Shadow Ball. Tá. Tá, o primeiro vídeo... Isso quebra? Isso não quebra o substituto. Joia. Vamos ficar usando Dragon Dance. Foram 57 vídeos. Não é não? Pois é. Deixa eu ver. Que dia que foi? 9 de setembro de 2013. Tá? Aguardem essa data. Foi no 9 de setembro. E o último foi... Em 1º de abril de 2014. Então definitivamente não levou uns 4 anos. Levou menos de um ano, na verdade, pra terminar o primeiro Naslock. Animação já é tensa. Você faz em pixel, é? É. Falando de Yato, acho que eu vou entrar em 1 também. É, eles nunca são, tipo... Exatamente voluntários, assim. Eles meio que só... Eu nunca escolhi entrar em Yato. Eles só aconteceram. Eu tô em Yato. Olha aí, ó. Eu espero que tu esteja aproveitando ele. Tipo, o Yato do Skyward Sword... Ah... Que durou mais de um ano... Foi porque minha vida tava uma merda. Não era porque eu queria, tipo, uma pausa, assim. Tô no Yato de trabalho, se é que me entendem. Ah, sim. O famoso desemprego. É foda. Ah... Tá. Bom. É isso aí, tranquilo. Ah, era o último. É claro que ele não ia explodir. Era o último Pokémon. Vou entrar em Yato de tudo. Para! Eu não vou deixar tu se esfregar no microfone. Não adianta ficar tentando. Se tu continuar tentando, eu vou te tirar do colo. Sem vergonha. Fácil. Não, fácil pra caralho. Fácil pra caralho. Saturno tá com nada. Mas eu só queria ser herdeiro. Eu também. Pô, meu. Era só... Era só ser herdeiro, tá ligado? Era só nascer herdeiro. É tão fácil. Como é que eu não consegui? Tá, beleza. E agora a gente vai direto pro outro lago, né? Ah, então não tem fly. O que é que eu não consegui ser herdeiro? Garei um pix de um bilhão de reais. É. É. Só esperando pra fazer. Não, ele saiu do colo. Ele tá na mesa, sentado. Olhando um bichinho voando aqui no estúdio. Observando. Atento. Tá. Agora, Lake Verity. Comandante Marte. Tem um Crobat, um Yanmega. Bronzong, Kengascan e Paragli. Ok. O Bronzong é bem parecido com o outro. Não, não é tão ofensivo. Tem Stealth, Rock, Gyro Ball, Payback e Explosion. O... O Feraligator continua sendo um ótimo counter. Também resiste aos dois ataques. Tá, Crobat. Brave Bird, Hypnose, Double Team, Giga Drain. Tem um ataque de grama pra... Pra dar counter em pedra. Ok. Ah... Vamos ver. Eu vou estar de vela, porque depois da hora eu fico com depressão de jogar a Plank. Joga uma coisa bonitinha pra relaxar aí, Oliver. Descansa, descansa. Hum. O Magnesone é um bom counter pro Crobat, né? O Magnesone resiste grama, né? Ferro resiste grama. Sim. Type. Sim, né, jogo? Né? Resiste planta. Sim. Tá, então o Magnesone é um ótimo counter pro Crobat. Beleza. Pro Yanmega, o Magnesone também dá um pau nele. Ok. Crobat é grama? Não, mas ele tem um ataque de grama. Oi, Henrique. Boa noite. Tudo bem? Metade da trilha sonora, mas não é que é o tema de Poké Center de noite. Escuta aqui, ó. Eu tô falando no seu cu. Vou te arrombar na porrada. Eu vou te arrombar na porrada. Tá. Bronzong tem o Fragator. Ken Gascan. Ken Gascan. Comprei uma loteria hoje. Estou na dúvida. Caso eu ganhe o prêmio, posso ganhar mil reais por dia pro resto da vida ou ganhar um valor de sete milhões? Olha. Eu... Se eu tivesse essa escolha... Acabou de fazer o pior eu da sua vida, comprar a loteria. Se eu tivesse que escolher entre mil dólares por dia e sete milhões de dólares na hora, eu pegava os sete, tá ligado? Porque eu não sei quando eu vou morrer. Eu posso morrer amanhã? Aí eu vou ter ganhado só mil dólares. Me dá os sete milhões, tá ligado? Eu consigo fazer isso render? Foi o aniversário do Henrique ontem. Também! Junto com o Kális. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Tamo devendo, então. Tamo devendo. Aqui, ó. Todo mundo. Todo mundo cantando junto pro Henrique. Pepe, fecha os ouvidos. Eu sei que tu não gosta. Vamos lá. Todo mundo. Um, dois, três e... Yeah! Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Aí. Jóia. Se não, já é meu sugar. Mas se morrer, tem uma garantia de 20 anos pra alguém que você deixa de herdeiro. Ah, ok. Tá. Tá. É, nesse caso... Nesse caso... Quanto tempo precisaria passar pra chegar em 7 milhões? Ia levar uns anos, né? Porque ia ser, tipo, 300... Vamos arredondar pra 350 mil por ano. Né? Quantos anos iam levar pra chegar a 7 milhões? A pessoa ia ter que sobreviver por esse tempo também. Né? Ia levar 20 anos? Ah! É exatamente os 20 anos? É. Então. Se a pessoa... Se a pessoa pretende viver por 20 anos também. Se o herdeiro também... 7,3 milhões. É. Ok. Então a partir de 20 anos passa a valer mais a pena pegar os mil por dia. Eu sei lá, né? Os dois iam... Iam dar, tipo, uma vida muito confortável, sabe? Então... Não sei se faz muita diferença. Se eu pegar os 7 milhões e gastar tudo em droga e chocolatinho... Isso é uma possibilidade. Isso é uma coisa que tu tem que avaliar também. Né? Tu também pode fazer isso com os mil por dia, né? Só que daí tu... Tu ia realmente ter que fazer mais devagar. Tu ia ter um limite, né? Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Existe alguma possibilidade... Dessa loteria, tipo... Deixar de existir... E tu não receber o resto... E tu parar de receber esse valor. Muita coisa a se considerar. Investir em fundo imobiliário. Bah, não. Isso não. Isso não. Ah... Bart, não. Não. Não vai... Não, não vem caçar em cima da escrivaninha. Tá bem? Isso não. Quer caçar o bicho? Vai pro chão. Recentemente tá vendendo a maconharia daqui. Carne seca de maconha. É realmente só legalizar o bagulho que eles conseguem deixar ruim, né? Eles conseguem fazer alguma merda pra deixar ruim. Investir em AJ. Aí tá um investimento... Sensato. Né? Tá, voltando. Cengascan. Cengascan. Qual é o counter pro Cengascan? Double Edge, Hammer Arm, Crunch, Fake Out. Não tem nada que resiste Double Edge e Hammer Arm. Ahn... Imagina uma carne verde. Eu não quero imaginar isso. Só pra estorvar a tua live? Não, não, não. É um... É um exercício mental interessante, né? Tipo, o que que vale mais a pena? O que que tu faz? Eu, igual, em qualquer um dos casos, eu não saberia o que fazer com tudo isso de dinheiro. É muito mais do que eu precisaria pra viver a minha vida toda. Passa um, tem que ganhar. É, não. Mas isso é 50% de chance, né? Outro ganha, outro não ganha. Então tá... Eu acho que tá... Tá favorável, assim. Vou lá casar com o Harvey. Felicitações. Tá. Ahn... Crobatinho Mega. Bronzong. Kengascan e Purugly. Alguém com ataque lutador, né? Seria bom. Mas tem... Alguma coisa que eu posso... Ah, o Kengascan tem Scrap pra Fantasma. Ele também tem Crunch pra Fantasma, né? É só pro Espiritumb esse Kengascan. Quem que poderia dar um pau nesses bichos? Idealmente alguém com uma defesa alta. E que não toma crítico. Mas tu aprende algum ataque lutador? Provavelmente não. Né? Eu ia achar meio estranho se aprendesse. Passa dois. Pegar o dinheiro e sobreviver. É. Esse é o mais difícil. Sem diga, a gente comprou um estoque vitalício de ômega 3 pra você. Oh, muito obrigado. Oh, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado mesmo. Vai me ajudar bastante na minha vida. Eu lembrar das coisas. Ia ser tão bom lembrar das coisas. Tá, eu vou pegar... Vamos pegar a bucetão e vamos ver se ela faz alguma coisa nesse time. Vamos ver se ela faz alguma coisa. O que que ela aprende? Se tem alguma coisinha que dá pra usar contra o Kengascan e por ali. Tá fazendo plano por dinheiro que eu nem ganhei ainda. Mas é exatamente isso que se faz quando tu aposta na loteria. Tu fica horas pensando. Uau, o que que eu vou fazer com todo esse dinheiro que eu não vou ganhar? É só pra isso que se aposta na loteria. Um intimidate seria legal. Um intimidate seria bem legal. Dois intimidates. Poderia ser melhor ainda. Hum. Ah, na verdade. Pra Por Ugly. O Magnezone é bom também. Porque ele resiste Body Slam e Play Rough. O único problema é a hipnose, né? A hipnose vai ser uma merda. Vou comprar um palho e um apartamento na região metropolitana. Tá de bom tamanho. É, é isso aí. Tem uma casa própria já resolve tanto problema, sabe? Já resolve tanta coisa. Tem, tipo, um lugar pra morar que é teu, sabe? Ia ser tão bom se todo mundo tivesse um lugar seu pra morar. Se apenas a gente tivesse habitações vazias que não estão sendo usadas pra gente abrigar as pessoas que não têm casa, né? Uma pena que não têm. Ah lá, o comunismo tinha. Ah. Tá. E agora é por isso que eu não gosto da ideia de investir em mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário é uma merda. O comunismo, o palho ou uma casa pra cada pessoa? Pá, meu, difícil essa. Difícil essa. Eu acho que eu iria com o palho. Comprou um apartamento de um quarto em São Paulo sem eletricidade, sem água, sem gás, apodressão, com o coração batendo debaixo do chão. Só um milhão e meio, é? Tá barato, tá barato. O palho não é comunista, mas ele pode ser. O potencial tá ali. Tá. O Toro Terra é útil nessa? Eu não sei se é. Eu tenho três Intimidates nesse time, eu acabei de perceber. Mas eu não vou usar. O Feraligator, ele apanha da... Da... Da Puragli e do Kinga Scann. Pode se tornar. Exatamente. Palho Branco, duas portas, herdeiro espiritual do Uno. Pô, o Ninho Quadrado era foda. O Ninho Quadradinho era foda, o meu pai tinha um. Era foda o Ninho, duas portas. A caixinha de fósforo. Tá, tipo... O Kinga Scann. O Gardos e o Salamense estão indo pra, tipo, meter Intimidate no Kinga Scann pra eu matar com a Bucetão. Né? Porque daí eu... Meto Iron Defense o suficiente pra ele não conseguir me dar dano, eu não tomo crítico e tal. Né? Eu acho que ele sempre usaria Double Edge no Salamense. E ele sempre usaria Hammer Arm no Cloyster. Então dá pra trocar entre os dois, dá pra trocar pro Gardos também. E a Puragli dá pra fazer a mesma coisa. Ou o Magnezone também mata. Com sorte ele tá com bastante vida pra... Até lá. Mas acho que sim, acho que sim. Acho que tá bem de boa isso. Toro Terra tá indo só de... Sei lá, porque ele é bom. Pensa no adolescente com seus doze ganhando um terreno de aniversário. Meu Deus. O que? Ah, meu Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Fui achatado. Vou fazer 21 e a casa mal tá pronta. É sobre isso. Pô, teve 9 anos pra fazer a casa. Ah, mas pelo menos, pô, acho foda, tá ligado? Na hora é foda isso, tipo... Toma, filho. Toma um terreno agora. E daí quando tu... Até tu crescer, tu vai ter uma casa própria pra morar. Acho foda. Fico feliz por ti. Ganhar um terreninho. Mas, gente, eu nem vou morar lá. Tá, pra... Pra quê, então? Qual que era? Não entendi. Tá, todo mundo com leftovers. Fazer um Airbnb de uma casa em obra. Aí tu... E diz que é uma experiência. Merda. Ah, eu consigo ver isso acontecendo. Isso não é tão absurdo. Isso realmente não é tão absurdo. Tu pode cobrar a pessoa ainda pra ela, né? Ajudar com a obra. Ó, tu me paga? E daí tu pode... Ficar numa casa em construção e participar da obra. Não, tu não vai aprender Hyper Beam. Ok. É parte do CrossFit, é. Alugar um canto de uma garagem. Olha, tem isso. Tem isso. As pessoas fazem isso. As pessoas alugam um quarto na casa delas. Ó, eu tenho um quarto sobrando. Na minha casa. Eu vou alugar. Vou botar uma pessoa pra morar no meu quarto de dois metros quadrados. Tá, tem que ajudar. Ó, não. Ah, isso é uma luta dupla obrigatória? Isso é uma luta dupla obrigatória que eu tô vendo? Ah, não. Ó, não. Tá. É uma luta dupla que é Beautyfly e Butterfree das Tox e Bidril. Cada um tem dois. Ganhei um terreno da chamadrinha. Meu pai falou que ia fazer uma casa pra gente morar. Só que a casa fica no interior de Minas. E lá não tem nada. E quando eu cresci em Macaé, quase um rio dois. Eu vou morar em outra cidade. Ah, a casa tá em meu nome e nem vai ser usada por mim. Vai a tua família morar lá, então? Ok. Tá, aí parece só, tipo, uma coisa pra dar dor de cabeça no futuro. Mas, né, tá bem. Ah, tá. Minha mãe fez isso. Como resultado, ela quase foi presa por ser laranja. Morando na Irlanda, ela falou pra trabalhar com entrega. Ela tem que ser residente ou cidadão. Então a galera ia lá, se inscrevia e terceirizava pra outra pessoa que tem status temporário. Hã? Como assim? A Receita Federal catou e se começou a cobrar atrativos caso a gente tá devido, tipo, 20, 40 mil. Meu Deus, Hélio. É, isso vai resolver o problema? Ah. Eles já tem outra casa nessa cidade. Por que vocês precisam de tantas casas? Tá. Ah, eu acho que o Magnesone e o Salamense são bons pra esses dois, né? Os dois tem ataque super efetivo contra os dois. Ah, meu Deus, tem mais duas ali. Não, eu posso surfar, eu posso dar a volta nele. Isso tá de boa. Ah, eu tenho que ver também se eu capturei um Pokémon nessa rota. Nessa run. Eu não lembro se eu peguei um Pokémon aqui no lago. Eu espero que não, porque daí eu não posso pegar o... Eu não posso pegar o lendário desse lago aqui daí. Tá, vamos lá. Talvez se eu vier bem aqui o outro da ponta não me ver. É, tá, ok. Tá, complicado. Mas eu acho que vai ficar tudo bem. São só níveis 50. Tá de boa. Minha família é tudo louca, né? É normal. Normal. Eu diminui o ataque. Só atacante especial, né? Mas tudo bem. Tá, qual que eu mato primeiro, será? Eu mato o Dustox e Bidril primeiro ou o Beautyfly Butterfree? O que é mais perigoso? Talvez eu mato o Dustox e Bidril primeiro. Ou então... Eu posso usar Thunderbolt no Beautyfly, que é super efetivo. Porque eu vou usar Fly primeiro, né? Então eu vou voar antes e daí atacar no próximo turno. Então eu uso Thunderbolt pra matar a Beautyfly nesse turno. Daí no próximo Fly vai imediatamente matar a Butterfree. E daí fica só o Dustox ali. É, eu acho que é isso aí. E ele usou Protect ainda, então melhor ainda. Eu tô jogando uma casa em cada canto. As quatro, cinco casas que depois se fundiu. Virou uma casa só com os quatro banheiros e três cozinhas. Meu Deus. Estão planejando já o dia que forem avós. Ah, eu adoro quando pais fazem isso. Quando eles assumem que os filhos vão ter filhos. E agora a gente usa o Thunderbolt no Dustox e o Fly vai matar a Butterfree. Perfeito. Megazord de casa. Não mata as borboletas. Desculpa, eu preciso. Eu sou obrigado. Eles estão tentando me matar com as borboletas. Eu tô só me defendendo. Tailwind. Oh. Ah, ok. Tá. Bom. Boat. Fly. Tu se fudeu muito. Tu se fudeu muito, velho. Sinto muito. Meu Fly vai te matar no próximo. E daí o Thunderbolt vai matar a Bedril. Perfeito. O máximo direito que eles vão ter de mim é gato e cachorro. Eu também. Cuido da minha sobrinha e já tô surtando. Eu não... Eu não tenho a mínima vontade de ter filho. Pra mim ter... Ah, porra. Não... Não veio o bicho. Eu não tenho a mínima vontade de ter filho. Pra mim ter gato já tá... Já tá de bom tamanho. Já tenho a experiência, sabe? De cuidar de uma vida. Imagina um raio caindo exatamente numa abelha. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Tudo é possível. Tomar no cu desse inseto em particular. Eu amo ela, mas tô ficando calmo por causa... Não! Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Mas, né? Ainda é... É uma coisa bem... Bem complicada também. Cuidar de uma criança. Criar uma... Criar uma pessoa. Lembrança daquele raio que matou este anoiro do nada. Eu não lembro disso. Ou eu não lembro de quase nada de... Do... Do... Do RuCraft. Tem que ter um jeito... Bom de pronunciar essa merda. RLCraft. Vamos curar. Ahm... A próxima não é obrigatória, né, mas eu quero tá curado, esse não é o, esse não é o hospital, esse não é o hospital. Raul Craft, muito obrigado, Lucas, esse é o jeito certo de, de falar. Todos os tempos se fundindo pra virar um mega robô de guerra. Ah, nossa, é verdade, isso acontece no Sonic Unleashed, né? E o grande do Craft? Não é RS, Craft, gente. Ai, ai. RL seria tipo o Rio Grande do Leste. Qual seria o Rio Grande do Leste? Tem alguma cidade no leste do Brasil que é Rio Grande? A gente pode mudar o nome do Acre pra Rio Grande do Leste? O que que eu vim fazer? Ah é, eu vim ver se eu capturei alguma coisa no, no lago. Eu acho que eu capturei. Vim ver se todo mundo rindo desse jeito. Seria oeste, né? Sim, seria. Ah, eu falei Acre porque eu sou burro. Foi por isso. Tá, o Rio de Janeiro é o Rio Grande do Leste, então. Foda-se. Acre fica o oeste do país. Fica mesmo. Fica mesmo. Eu só sou muito burro. E esqueci... Pra que lado é leste e qual lado é oeste. Acre não fica no norte? Ele fica na região norte, mas... Né? Se tu for... Só olhar pro formato do Brasil, o Acre, ele fica, né? Na esquerda. Que é pro oeste. Mas fica na região norte. Rio de Janeiro do Leste. Rio Grande do Sul poderia ser o Uruguai. É, poderia, né? Quase que... Por pouco não foi. Por pouco não é. Sim. O que que eu poderia ter capturado ali? Um bicho que morreu? Um bibarel? 208, não. Lake... Verit. Lake Verit. Lake Verit. Lake Verit. Lake Verit. Alguém do Lake Verit morreu? Ninguém do Lake Verit morreu. Eu capturei alguém lá? Eu realmente não lembro. 16, Silêncio, Warburg, Verit, Marne. Lake Verit. Lake Verit. Cintia. Valor Lake Front, não é? Lake Verit. Alguém? Ninguém no Lake Verit. Ok, eu ainda posso capturar o Lendário do Lago. Eu esqueci de ir ali. Foi alfabetizar em Geografia Estadunidense. Ai, então tu... Tu não teve Geografia, então. Foda. Eu não lembro de nada das aulas de Geografia. Eu lembro que em algum momento eu decorei todos os estados, as siglas dos estados e as suas capitais. Eu provavelmente não tenho mais essa informação no meu cérebro. Mas eu gostaria de ter ela. Infelizmente, eu não prova... Infelizmente, provavelmente... Não sei mais. Faz muito tempo. Legalizaria os lendários de canto? Algo tipo Radical Red ou algo assim. Ah... Eu acho que... Não sei. Não sei. Qual é o... Qual é o BST total dos pássaros? É tipo... Mais do que do Salamence? Porque se for menos que do Salamence, por exemplo, não teria... Realmente não teria por que não usar. Se parar aquele calzãozinho, não deixa quieto não. Não, não, não. Deixa eles de boa ali. Deixa de boa, deixa de boa. Eles estão se olhando assim. Cada um do lado da grama ali. Isso não é uma luta dupla? Isso não é uma luta dupla, né? Com o... Com o Lucas. Não, ela tem cinco Pokémon. Não seria uma luta dupla. Tá. Igual eu abro com o Magnesone, né? 580 o Articuno? Ah, eu acho que é de boa usar, então. Né? Se bem que eu não achei o... Eu não achei o Firehide Omega tão difícil quanto o Renegade Platinum. Esse jogo aqui é bem difícil. Tem um Cloyster chamado Bucetão? Sim. O que que tem? São meio que mega lixo no competitivo. É, então. Eu acho que... Eu acho que... O Ban ficaria mais pra... Pra essas hacks, pelo menos, do Dreiano. Ficaria, sei lá, pros lendários que, tipo... Tem... Mais de 600, né? De BST. Tipo, os lendários de capa. Tipo, de alga, pau, que é a griotina. Esses aí, acho que não, né? Aí é um pouco demais. Mas como... Né? Os... Eles são legalizados em Battle Facility. Ah, é. Então, aí, ó. Todo Pokémon que dá pra usar em Battle Facility... Tá liberado. Dá pra usar lácteos e lácteas também, né? Porque vão lendários mais merda. Esqueci o Harvey. Deixou ele no altar. Ó, não. Ok. Ah, o Lucas perdeu. Ah, então... O Lucas gosta de apanhar de mulher bonita, né? Eu entendo. Tá. A estratégia é o... O Magnezone vai cagar a metade do time dela a pau. Então é de boa pra utilizar. E os regis... É, eu acho... Eu acho válido isso. Eu acho bem válido isso. Oi, Vicky. Boa noite. Muito boa noite. Ah... Thunderbolt nele. Ah, ó, não. Ah, essa merda tá com o Bright Power. Essa... É isso que tu vai fazer, Mars? É isso mesmo? É? Não, não vai não. Não vai fazer não. Não vai fazer nada disso não. Sinto muito. Esse Nuzlocke é permitido usar lendário merda. Basicamente. Nova regra. É, dá pra ver uma... Ah, direto pro Kengascan, né? Tá, beleza. Tá vindo um Hammer Army, então a gente vai pro Salamence? Acredito que sim. Lutando com a Sailor Mars, é. Era a próxima. Lendários na maioria das vezes são medutíveis até o pós-jogo. Ah, sim, sim, sim. É tipo, tu pode liberar lendários nesse jogo. Tem, tipo, tu pode capturar todos os lendários nesse jogo. Ah, só que a maioria deles aparece, tipo, em rotas normais, depois que tu completa algum evento. Então, muito provavelmente, tu já vai ter capturado alguma coisa na mesma rota que o lendário aparece. Tipo, os... O Entei, Raikou, Suikune lá, eu não... Mesmo que tivesse liberado, eu não ia poder capturar, porque eu já capturei o Pokémon na rota deles. Regice is helpless. Lembrando do jeito que o Regice cai de cara no chão no Omega Ruby. Tá. Ele vai usar Double Edge, provavelmente, né? Eu não vou pro Magnezone... Eu preciso que o Magnezone tenha bastante vida, porque... Ele vai, né... Ele vai matar mais dois Pokémons ainda. Eu acho que a gente vai pra Cloyster. Eu acho que a Cloyster aguenta um Double Edge. Depois de um Intimidate, eu acho que aguenta. É obsoleto comparado ao Ho-Oh, é, é. É por isso que o Zapdos é o melhor dos pássaros. Ah, nossa, fácil! Nossa, tranquilíssimo! 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 Ok, tá. Agora ele quer usar Hammer Arm, então a gente vai de volta pro Salamence. Mind Reader, Sheer Code, Memes... Ah, isso aí é sacanagem. Isso aí, eu acho sacanagem isso aí. Maldade! É só bom, se tu conseguir não tomar um ataque de pedra... Antes de usar Sheer Code, é uma boa. Senão tu vai pro saco. Tá, dois Intimidate. Eu vou meter alguns Intimidates nele, porque eu não sei quanto que um Hammer Arm daria. Eu ainda vou usar... Iron Defense depois, então, tipo... Vai ter isso ainda. Mas diminuir o ataque dele agora é mais importante, eu acho. Porque ela provavelmente é mais rápido que o Cloyster. Então eu vou precisar tankar pelo menos um Hammer Arm. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Se tiver alguma Battle Facility aí, eu vou te odiar. Tá. Ok. É, depois eu acho que dá pra dar uma olhadinha na lista de lendários que são permitidos em Battle Facility. Eu já tô recuperando mais do que eu tô tomando? Não, né? Eu tenho que prestar mais atenção nisso. Esse vai ser o quarto Intimidate. Ok. Tá, o Hammer Arm, tranquilo. Ah, a velocidade dela diminui com o Hammer Arm. Ah, tá. Então, quase, provavelmente já é mais rápido agora. Vamos ver. Quantos Hammer Arm esse bicho já acertou? Vou editar. Eu tô com 125. Vai pra 110. Quanto que eu recupero? Eu recupero mais de 15, né? Eu recupero 10%? Não, é 8%. 120. Tá. Tá, eu acho que eu posso... Ah, eu tenho Protect também, né? Eu posso recuperar mais um pouquinho de vida com o Protect. Ok, de boa. E daí eu usar ele no Defensa. Eu muito provavelmente sou mais rápido agora. É. Depois eu acertar uns quanto o Hammer Arm. Quanto que isso vai me dar agora? Ah, é fácil demais. Esse jogo é fácil. Esse jogo é fácil, gente. Eu não sei por que que... Eu não sei por que que as pessoas se preocupam com jogando esse jogo. É tão fácil. É só ter um Pokémon que não toma crítico. Cluster é super quebrado, é. É só não levar crítico, exatamente. Tá vendo? É por isso que esse jogo... Ele insiste tanto em me dar crítico. Toda oportunidade que ele pode. Porque ele sabe que eu sou imparável se eu não posso tomar crítico. Ah... 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 Ô... Eu só tenho a agradecer o Rafa por me convencer a capturar esse Sheldr. A tentar pegar esse Sheldr. Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Tá sendo tão bom. Era pela piada. Era só pela piada. Mas tá sendo... Muito bom. Se vier alguém com ataque físico ainda dá pra ficar. Por que que o primeiro Surf deu tanto dano e o segundo deu quase nada? Se vier... Se vier... Tá. É só não vir o Yanmega... Que a gente pode ficar. Bucetão Sweep! É! Só abusar dos estados defensivos, é? Num Pokémon que não toma crítico? Com certeza. É só isso. Tá. Se vier o Porugly, tá de boa. Se vier o Bronzong, tá de boa. É óbvio que vier o Yanmega. Ah! Que ódio! Tá. Usa Detect. Por que que tu botou o Yanmega? Ah, tu não tem mais nenhum ataque super efetivo no... No Cloyster, por isso. Tá. Até que é defesa especial. Não é ruim. Tá, tá de boa. 45 de defesa especial. É, é. Não, a gente tem que tirar o Cloyster agora. Usa Detect. Usa Detect, vai. Usa Detect. Droga. Tá, mas eu resisto isso. Au! Isso doeu. Tá, eu vou tomar mais um ataque. Mas se Bug Buzzer é o que me dá mais dano, tá de boa. Ele deu 40? É. No máximo ele dá 80. Eu só vou estar com pouca vida pra Paranglida aí. Eu não sei se eu poderia usar a Magnezone nela. Ainda mais se tu diminui minha defesa especial. Mata, por favor. Vai matar. Sim. Com certeza vai matar isso. Não tem como não matar. É, tranquilo. Tá, eu não sei se dá pra usar o Magnezone contra a Paranglida agora. Mas de boa. Dá pra fazer a mesma coisa que a gente fez com o Kangaskhan. A gente diminui... A gente diminui o ataque dela com o Intimidate. E daí vai... E daí vai pra... Ou... Alternativamente eu posso ir pro Croconaw agora. E setar a Dragondance nesse Bronzong e ganhar. Também posso fazer isso. Payback, tá. Joia. Tranquilo. Única fraqueza do Cloyster é ir pro motel com a gente perguntando... Logo bucetando. É. O que que ela vai fazer? Tá todo mundo se perguntando. Professor de Educação Física havia dito uma vez que ele conheceu alguém com o nome de Bucetilde. Ainda mais professor de Educação Física. Isso parece... Isso parece invenção de professor pra fazer os alunos rir. Ainda mais professor de Educação Física. Eu não acho que um cartório deixaria tu botar o nome de Bucetilde numa criança. A gente tem... A gente tem nomes proibidos. O cartório passou o meu, né? Tá... Charlie não é Bucetilde. Tem um... Tem um pequeno salto. Entre esses dois nomes. Mas tem erro de grafia. Ainda é um nome. Começou uma mulher com o nome de Cacilda. Não. Tu tá mentindo pra mim. Tu tá mentindo. Tu tá me mentindo. Tu tá inventando isso. Isso é invenção. Não é verdade. Cacilda? Imagina você chamar de Paola Gozada. Imagina fazer parte da família Gozada. É sério. Puta merda. Cacilda. First name Net. Last name Félix. Ok. Esse vizinho. A gente tem que jogar o Ball. Mata com... Mata com Night Slash. E daí a gente mata por Ugly com Night Slash também. Porque a gente ainda vai ter o sub. Tá de boa. Depois de três Dragon Dance isso mata, né? É. Muito obrigado. Não tanquei o Cloyster com o nome de você. Tá usando o Sarf. Como é que eu fiz? Como é que eu fiz? Uma piada com Rock Blast e eu não fiz essa. Qual é o meu problema? Uma. Tá. E um Night Slash. Vai matar também. Joia. Easy. Jogo fácil. Como eu fui gerado? A tua mãe me convidou para ver Netflix. Vai ser bonito. Não, não. Tudo bem. Eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi. Eu não vou repetir ela. Eu vou poupar vocês disso Ok Um parque acorde com a atração chamada Gushing Granny Quem que fez isso? O Aqualocos faria isso Com certeza Ok Tá bem Aham, vou capturar Vou capturar todos Todos, todos, todos Posso ir embora? Aí, valeu Pra onde eu vou agora? Pera, na real falo de novo aí Lake Acute Firewall Ah tá, o outro Ah tá, o terceiro lago, beleza Vamos pro terceiro lago agora Cadê o Lake Acute Ah, não tem nenhuma luta lá? Não tá dizendo que tem nenhuma luta lá Tá aqui ó Lake Valor Saturno Lake Verity Mars E daí a próxima é Rota 217 Ah não O lago é lá em cima Ah tá, tá, tá Pode crer, pode crer É esse lago Tá, beleza É, por isso Mas ainda assim A Rota 217 É Snowpoint City Snowpoint Gym Galactic HQ Monte Coronet Monte Coronet Monte Coronet Spear Pillar É, não tem nenhuma luta no lago Tá, não tem nenhuma luta pra se preparar agora Beleza Aham Vamos para o norte Assim que O meu teclado Decidir funcionar Obrigado Vamos para a Eterna Ah, tá A gente ainda não pegou o Pokémon de Eterna Agora eu acho que a gente tem que decidir Eu acho que é uma boa decidir agora Se a gente pega o Porygon afinal de contas Ou se a gente tenta pescar o Dratini É 30% de chance de Poliwag E 10% de chance de Dratini A gente já tem o Salamence, sabe Eu acho que o Salamence meio que deixa o Dragonite obsoleto Então eu sinto que o Porygon Z seria melhor Um Porygon Z Definitivamente seria melhor que um Poliwraith Isso a gente pode concordar, né Ele definitivamente é melhor que um Poliwag E a gente já tem um Dragonite melhor Então eu acho que não tem nenhum motivo pra gente não pegar o Porygon Steven Stone parecendo uma casa aleatória te desafiar Um Politoad Pior ainda Eu quero o Porygon Vamos pegar o Porygon ali Ah, eu preciso de espaço Alguém fica no box, por favor Ah, espero muito que esse Porygon seja uma natureza boa Porque o Porygon Z é super bom, né 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 Não sei, eu nunca Nunca usei nenhum dos dois Não sei dizer Não saberia dizer É permitido usar Digimon Sim, mas só um Só um Isso Ambos estão no mesmo tiro, geralmente O Poliwag e o Politoad Foi abandonado Pô, gente Ele foi abandonado Tadinho Vamos adotar Vamos adotar o Porygon Vamos adotar o Porygon Vamos adotar o Porygon Vamos lá Porygon Dom Vamo ver Por favor, seja bom Por favor, seja bom Neutro Ok Ah Gente A área dele é o prédio O jogo conta o prédio como uma área Eu ainda posso pescar na cidade Pô, foda Ah Ah Se eu soubesse disso eu sempre teria pegado ele Ah Ah Foda-se então Três Copia a habilidade Ele poderia ter outra habilidade? Deixa eu ver Porygon Não tá editado Então eu acho que não, acho que ele só tem essa mesmo É Acho que ele só tem essa mesmo Ou por causa de guerra de tempo ele consegue drizzle Ah, pode crer porque na geração 5 é permanente né? Ok, tá Tá Bom, nesse caso Ainda tem algum lugar que a gente pode pegar a Poliwag Ou a gente perdeu essa chance já Eu sinto que a gente perdeu essa oportunidade Tá Tá, é em Eterna City que tem Em Pastória Ah A gente pegou alguma coisa em Pastória? Não foi o Magikarp que a gente pegou em Pastória? Pastória Pastória é onde a gente brigou com o... 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 o Cyrus O Ciro Eu acho que foi o Magikarp Não, esse foi em Celeste Tá, o que que eu peguei em Pastória? Ou eu dei delay? Ou eu não peguei nada em Pastória? Ia ser algum pokémon de água Tá, não é Magikarp Eu não tô vendo um Carvanha aqui Magikarp Poliwag Ou Carvanha Não tem nenhum Poliwag Nenhum Carvanha Então eu acho que a gente não capturou nada em Pastória, né? Oi Hannah, boa noite! Boa noite, boa noite! Então a gente pode ir pra Pastória pescar Vamos fazer isso? Tem 10% de Carvanha Então pode não dar certo Ahn... Tem Poliwag em Twinleaf também Mas a gente não pode pegar lá Porque a gente pegou o Eevee lá É, tá, então a... Poliwag só tem em Eterna Pastória e Twinleaf Tem algum outro lugar que dá pra pegar Carvanha? Great Marsh já foi É só no Great Marsh, tá Então a gente tem 10% de chance de a gente pegar Carvanha Em Pastória E daí não funcionar Onde é que é Pastória? Acho que é um... Pastória Eu não choquei nenhum ovo aqui, né? Onde é que eu choquei o Togepi O Togepi Foi na... Foi na Cidade da Fantina, né? Só confirmando Eu te choquei... Veio o Stone, é... E qual era o outro ovo? Qual foi o outro ovo que eu choquei no começo do jogo? Não lembro Não lembro Ah, era o... A Buffett, né? É Que foi em Hardhome Tá, beleza Um Sharpido seria bom, é rápido? Ah... É, mas um... Um Dragonite seria melhor Tá, então a gente pesca aqui Nessa água Tu não tem Thunder Wave, né? Tu tem Thunder Wave? Não Tá, foda-se Tá, vamo pescar... Ah, eu acho que eu ainda tô no... A vara ainda tá no Y, né? É Me veio um Poliwag, por favor Poliwag, 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 Poliwag Porra! Ah! Os 10% Que ódio, é óbvio É óbvio que seria a Carvanha Todos os ovos são representantes da Choquei Todos constantemente chocados É... Não, não... É verdade Piranha também ama Piranha também chora Piranha também sofre se você ignora Piranha Ah... Tá... Carvanha ou Charpido? Charpido foi bufado? Eu chutaria que não Charpido não foi bufado Tá igual Não, ele ganhou... Ele ganhou Speed Boost Ele pode ter Speed Boost ou Rough Skin Isso é bom Isso é bom Carvanha sem Charpido nesse chat Ah, bom ponto, é Charpido seria ruim É verdade Charpido Sem Charpido Carvanha All my homies hate Charpido Ok Charpido é boa É melhor É melhor Mas Carvanha é bom também Bom, vai... É... Agora é... É uma questão de... Sorte mesmo Ou a gente vai pegar um Poliwag Ou a gente vai pegar um Dratini Não tem mais nada que eu possa fazer pra manipular isso Período E do Aviado, é... Vamo lá Charpido pode aprender Earthquake Tá certo Tá certo É um Gyarados também, né? Então acho... Né? Faz sentido Por favor Eu acabei de pegar um 10% Me dá o 10% aqui também Já que tu me deu o 10% lá Me dá um Dratini Tá, Magikarp Não conta Já temos Vamo lá Vamo lá Vamo lá, jogo Já que tu quer me dar o Pokémon mais raro da rota Faz de novo Não O Poliwag, ok Puta por que me irritante de voltar É, não Charpido não é ruim Não é ruim Eu só... Eu acho que eu preferiria ter Um... Um Dragonite Sabe? Ao invés de um Charpido Mas a gente já tem o... A gente já tem o Salamence Tá de boa É só ele não morrer O Salamence é melhor do que o Dragonite, hein? É só a gente não deixar o Salamence morrer Fácil Tá, beleza Ok Poliwag Polireal Ou Politoad Poliwrath Acho que Poliwag É uma mais bonitinha Todos são Poli E é isso que importa Poliwag Bom Isso conclui As capturas nas cidades Infelizmente não teve hidratinha Mas tudo bem É a vida, não dá pra ganhar todas O que que tem aqui na... Na rota 217? Um Pokémon de neve Que surpresa Tem um Black Belt Com um Machamp e um Toxicroak e um Ducário Ok Oh, não, 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 não Pera aí, vocês não tão nas americanas Não, 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 não Pera aí, pera aí Ah, ótimo, mais dois Pokémons de água Ah, era tudo que eu precisava Sempre cabe mais um no coração do Poli Exatamente Oh, mais um Carvanha Jolly Oh, mais um... ok Não, tá bem, tá bem Ele tá... ele tá querendo me conquistar Ele tá querendo me conquistar Ele tá conseguindo Ok Não, tá bem, tá bem Tá bem, ok, ok Rough Skin, tá Eu acho que ele não vai ter Speed Boost Eu acho que ele vai ter... Eu acho que ele vai ter... É, ele vai ter Rough Skin ainda Tá, triste Seria melhor se ele tivesse Speed Boost Mas, né... Tudo bem Jolly já é... Já é muito bom Poliwag Brave Mais ataque, menos Speed Ok Parece que tu vai ser um Poliwrath Tem Water Absorb pelo menos Water Absorb é bom Dá pra fazer em core memes com o Poliwrath Não se ele for lento Não se ele for lento pra caralho Se ele for lento pra caralho Não dá não Tá bem Protagonista Carvanha É, é só treinador aleatório no caminho pra... Pra cidade Então vamos ver o que eu precisaria Eu precisaria de coisa boa pra... Gelo Lutador Alguma coisa pra gelo Alguma coisa pra lutador Tem uma Ace Trainer Que parece perigosa Tem um Shiftry Uma Altar E uma Blissey Vamos ver De counter pra gelo tá... Tu eu acho que fica Tu fica Counter pra gelo tem o Rotom Né, o Rotom tá... Já tá até na... Na forminha... Forma Airfryer Forma Airfryer dele Se bem que eu não gosto da Forma Airfryer do Rotom por causa do Overheat Se ele aprendesse algum outro ataque de fogo que não é Overheat Se bem que o Rotom Água aprende... Hydro Pump só né Nem acho que ele aprende Surf Tu é bom contra... Os de gelo eu acho Não é pedra que dá... Super efetivo em gelo Não em terra Tem dois treinadores... Na cidade de Snow Point Eu espero que eles não sejam obrigatórios Porque eles são Ace Trainers E os dois tem três Pokémons O que me leva a acreditar que é uma luta dupla Eu quero menos ainda Deve ser... Deve ser dentro do Centro Pokémon Deve ser dentro do Centro Pokémon Deve ser a luta do Centro Pokémon Ah... Ah, eu acho que o Elekid pode ser bom pra essa rota O Elekid vai ser bem bom pra essa rota Porque ele dá super efetivo em gelo e água ao mesmo tempo, né? O Elekid foi bufado em relação 4 120 de base ataque O Elekid é feio de papel Hã? Tá, o que mais eu quero? Ah, Milotic é boa também Milotic vai ser boa Ah, o bucetão pode ficar no box agora Tá de boa Quem mais dá pra levar aí? Quem que eu gosto? O Gardus toma neutro de gelo Vou ter que prestar atenção nesse Ace Trainer Preciso prestar muita atenção nessa Ace Trainer aí Pro Shiftry tem o Salamence Aí pra Altária Tem... Eu ia dizer... Milotic, mas é parte Fada também Não, Fada não resiste Fada Bom... Ela não resistiria a Moon Blast Eu também não Hum... 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 Difícil, difícil Acho que dá pra levar Stank também Stank já se provou ser... Tipo... Muito bom Ao longo do tempo Só que eu fico com 3 fraquezas pra... Pra terra Talvez eu deixe o Magnezone aqui Talvez eu deixe o Magnezone E levo outra coisa Se bem que o Magnezone ele... Cumpre o mesmo papel do... Telekid Aquele artigo do The Onion Gamer Hipócrita também morre pra um hit de uma facada Lopani Hum... 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 Sabe... Não... Tu não tem mais Ice Fang, né? Ah, tu tem... Tu não resiste nada desse Altária Eu adoro que eu tô me preparando como se fosse uma luta obrigatória, sabe? Eu tô... Tô assumindo que vai ser Será que eu levo o Rotom Fogo mesmo? O Rotom Fogo sempre pode fazer... Submemes, né? No desespero Sempre dá pra fazer Submemes Mas preciso de um escudo de carne Não, acho que tá... Acho que assim tá de boa Acho que dá pra chegar na cidade assim Acredito que dá pra chegar na cidade assim Eu aposto que essas lutas não vão ser nem obrigatórias aí Vai ser bem de boa Eu tenho que prestar muita atenção nessa Blissey O que que foi que... O que que foi que aconteceu na última Blissey? Que tinha sido, tipo, extremamente assustadora Ela tinha usado Counter, alguma coisa assim Nunca subestime o Dreyano É não, pois é Eu tô... Por que que o Salamence tá indo? Eu acho que ela... Por que que o Salamence tá indo? Eu não sei por que que o Salamence tá indo Pra ser usuário de Fly Dá pra usar ele contra o... Contra o cara lutador Se precisar Se ele for obrigatório Cobre terra É verdade Ele cobre terra O Rotom também Não, o Rotom não Mas eu tenho a Milotic e o Feraligator Pra... Pocamão de terra Eu não tô com o Repel Dá pra chegar na cidade antes das 10, né? Eu não vou levar 40 minutos pra fazer essa uma rota Né? Certamente não Isso não vai acontecer Certamente não É! Quando que eu levei tipo Uma quantidade absurda de tempo pra passar De uma rota Assim ó, a gente... Eu tô indo devagar Nesse jogo Mas a gente tá com 6 insígnias nessa tentativa Né? Questione meus métodos Mas não questione meus resultados Tá dando certo Ok? Já briguei contigo Eu precisava passar de ti pra ir falar com a... Com a mulher Ah! Ah! Ok Tá, eu peguei o Snover aqui Né? Então eu não... Essa é a 216 ainda Ou essa é a 217 Vamos ver se troca a rota ali em cima, né? Ou eu posso entrar e sair da casinha Também Pra ver Poli-Reth interessante Pode aprender hipnose e vários ataques especiais Eu já estou aqui e posso abaixar aqui o ataque Pra fazer um misto Com um ataque especial, é Eu... Eu pensei no Poli-Reth porque o Poli-Reth ele não é muito rápido, né? Ele já é meio lento, né? Ou ele é rápido? E eu tô lembrando errado É, 216 Tá Não olha pra mim, por favor 917 Vamos ver o que que tem pra capturar 917 Tem... Piloswine, Snorantes, Nizzle, Jinx, Abomasnow, Glalie e Elibird Ok E no radar tem 22% de DeFrostless Eu gosto mais de Frostless do que Glalie Talvez a gente devesse tentar um poker radar, pelo menos Por acaso Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Meiline? Por que que tu tá aqui? Meiline? 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 É, eu tô indo Tá indo também? Tô... 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 Ok Tô... 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 Água de Chuca! Não! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Sobreviver com um de vida. Diminuiu o ataque especial, pelo menos. Ah, morreu pro Hale! Foda-se! Nem vale a pena recuperar, porque vai vir o Venossauro agora. Recuperar a vida e tal. Vai vir o Venossauro, então foda-se. Vou sair igual. Eu poderia ir pro Salamence de novo, no Venossauro, né? Vai vir... Pode vir um ataque de grama ou um ataque poison. Não, então eu vou pro Stank, que resiste os dois, né? Na dúvida... Na dúvida eu vou pro Stank. Dragão 55... Não, é 56! É 56 o limite. Sleep Powder. Isso é ruim. Isso é bem ruim. Será que essa merda tem... Earthquake? Será que essa merda tem Earthquake? Eu não quero tomar um terremoto desse dinossauro. Será que eu troco pro Salamence pra ver, tipo, o que que ele tem? O que que ele usaria nesse tanque? Ou eu só fico tenta- eu tento acordar? Porque, né, um Fly do Salamence provavelmente mata também isso. O que que seria mais provável dele usar um ataque grama ou um ataque poison? O que desse mais dano. Eu resisto os dois. Não sei que ele tem Earthquake. Eu quero arriscar isso. Pode aprender um monte de ataque stream, tipo... Fire Blast! Ele aprende Earthquake, né? Eu não tô inventando isso. Tenho quase certeza que ele aprende. O problema seria eu trocar pro Salamence e tomar um ataque poison de graça. Mas eu acho que um ataque poison do dinossauro não mata o Salamence. Ainda mais se for físico. Acho que vamos só pra garantir. A gente ainda mete um Intimidate. Um Slut Bomb da vida não ia me matar. Só pra ver se ele tem Earthquake. Ele tem! Ele tem Earthquake! Ok! Ok! Tá! Tá vendo só? Tá vendo só? Tem que esperar as coisas mais estúpidas possíveis desse jogo. Eu acho que eu vou usar um Protect. Pra ele tomar mais um daninho de Hail. E daí eu mato com o Fly. Esse daninho extra de Hail pode fazer a diferença. Agora eu uso o Fly. Ele vai tomar mais um pouquinho de Hail ainda. Eu tenho quase certeza que um Fly mata, né? Por favor, né? É um Fly. Bufado. De um Salamence. É, fica spamando o Sleep Powder aí. Eu deveria tomar menos dano de Hail quando eu tô no ar. Porque o gelo não tá caindo tão rápido. Porque eu tô no alto. Ele não pegou tanta velocidade ainda. Isso deveria me dar menos dano. Tá. Tranquilo. Ok. Beleza. Passamos do primeiro Trinador da Rota. Yeah! Não tão no ar assim. Ah! Nada a ver. Nada a ver. Não comprei essa não. Tá. Cadê meus aqui? Lava cookie. Quero tudo isso aqui em cima. Esses Revive. Não sei o que tá fazendo aqui. Hyper Potion também pode subir. Imagina usar um Machamp especial. Imagina. Imagina. Imagina ter um Machamp com ataques especiais. Eu nunca tive isso. Eu definitivamente nunca tive um Machamp com Ice Beam e Psychic. Oi o Bart. Veio da Oi. Na real ele tá sentindo que tá no horário de terminar a live já. Calma Bart. Eu vou jogar mais um pouquinho ainda hoje. Eu quero pelo menos chegar na cidade. Vou ficar deitadinho aí de boa. Tapa na bunda do gato. Tá. Ok. Bora. Para de se esfregar no microfone. Para. Por favor. Item. Item. Pera. Esse é o item ou é o Ninja Boy Matthew? Com o crobat dele. Isso aqui seria o Ninja Boy? Ou é um morrinho diferente? Ele tem um crobat? É? Ahn. O botão na frente. Você já perdeu um polão bonito. É verdade? Tá ok. Isso é um item. O medo. A desconfiança. Eu desconfio de absolutamente tudo desse jogo. Mind games. Mind games pra caralho. Ah ótimo. Hora da melhor mecânica do jogo. Para. Se tu se esfregar. Se tu tentar se esfregar no microfone de novo. Eu vou te tirar do colo. Eu vou te botar ali na cadeira. Será que isso é o Ninja Boy? Tem dois Ninja Boys nessa rota. O Matthew e o Ethan. Eu não quero lutar com nenhum deles. Tem itens bons o suficiente nessa rota para valer a pena o risco. Tem uma Ice Stone aqui. Uma Ice Rock. Um Spell Tag. Hail. Que eu nunca vou usar. Focus Blast a gente já ganhou. Um Member Card. Eu não sei. O que que isso faz. Tá. É só isso. É. Não tem nenhum item no chão que vale a pena pegar. Então só vamos embora. Não. Não. Ah. Ah. Isso ali é os Ninja Boy. Ah. Então eu posso pegar esse aqui. Ah. Ok. Nesse caso. Nesse caso. Já que é assim eu vou pegar então. Tem alguma coisa nessa casa. Ou tem treinadores nessa casa. Ah. Sabe. Vamos só ver o que tem dentro. Vamos só ver o que tem dentro. Ah. E o Steven Stoner aqui morando. Ah. Da enfermeira Joy aí. O brother. Rock Climb? É. Eu me pergunto. Onde tá. Oh. Muito obrigado. Meu Member Card pra gente pegar o Dark Cry no Platinum. Ah. Tá. É inútil pra mim então. Bom. Tô só seguindo. Alguma coisa pra cá. Ah. Treinadora. Não quero passar longe. Outra casa. Tem que morar aqui. A grama finalmente. Ah. Por que que tá tão escuro aqui? Ah. E a lá. Ah tá bom. Acho que é aqui que tu captura o Dark Cry então. Nessa casa. A mulher que adora pesadelo. Ah. Aqui pra evoluir o Eevee pro Glaceon. Tá bem. Mas a gente pega... Pokémon na grama né. Tem... A outra pessoa que eu gostaria na frente. Que pokémons que tem na grama aqui mesmo. Que pokémons que tem na grama aqui mesmo. Pillow Swine. Snorants. Neasel. Jinx. Abomasnow. Lily. Delibird. Tá. Acho que é... Eu vou botar os de água na frente. E daí eu tiro... Se vier uma bomba Snor. Eu troco. Mas os de água eles tancam praticamente tudo. Tá. Me bate na frente. Tem a bomba Snor. Tem a bomba Snor. Mas eu já tenho o Snor. Então não dá pra... Não posso capturar. Eu vou usar o... Radar aqui. Pela chance de... De Frostless. Ué. Vai porra. Ah tá bom. Ah foda-se então. É uma Pillow Swine. Tá tudo bem. Ah... Vamos... Eu tenho alguma coisa pra te enfraquecer. Não né. Confiso Ray. Torcer pra tu se dar uns tapas. Sei lá. Me vai... Seria muito bom. É verdade. Seria. Nunca vamos ter. Mamar Swine. Meteu... Meteu... O suíno mamântico. O que que tu tá olhando Bart? Tu tá vendo... Não. Tá. Chega. Para. Isso é inaceito. Esse comportamento é inaceitável. Eu não te criei desse jeito. Eu te peço um favor e tu não faz nem isso. Ah não. Eu sou contador de mãe. Eu vou ter que revogar sua carteria de dinoslocker profissional. Você pode refazer a segunda sala de dia 12 aqui. Que contador de morte? O que? Nem morreu mais ninguém desde a última vez que tu veio? Você tá louco? Que isso. O cara acha que tem autoridade aqui. E olha lá. Eu sou morte. É. Vê quantas mortes eu tenho aí. Ahn. Pilo Swine? Não. Tem que ser Mamos Swine, né? Porra. Porra. Não tem como não ser Mamos Swine. Tô prevendo que vai morrer um Pokémon. Hoje? Haha. Eu te tirei. Eu tirei o teu comando, Pepe. Vamos Swine. Sim, eu tirei o... Algum dia. Ah. Ah, uau. Sim, deixa eu fazer uma previsão também. Eu prevejo que um dia, algum dia, tu também vai morrer. Olha só que previsão foda essa. Tem mais mortes pós-Zelda. Quando eu tiver jogando mais um jogo que eu morro bastante, eu reativo o contador. Mas não um jogo que eu morro tipo a cada 5 segundos. Meu Deus do céu. Como é que eu passo desse brother? Por favor, para de descer. Por favor, para. Como é que eu passo desse brother? Assim. Ok, ok, ok. Easy, easy, easy. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu me preparei para essa porra. Porque eu sabia que ia ser obrigatório essa merda. Tá. Olivia. Shiftry, Altaria e Blissey. Shiftry, Altaria e Blissey. Tá. Para o Shiftry, dá para ir o Salamence de boa. Ou o Stank também. O Stank também. O Stank, ele resiste Dark também. Ele resiste Dark e Egrama. Não tem muita coisa que o Shiftry poderia ter para o Stank. Tá. Aí, Altaria. Provavelmente vai ter Earthquake, então não dá para deixar Stank. Altaria, a gente bota a Milotic. E daí, Blissey, eu suponho que é Elekid, né? Ou eu vou... Ou eu vou Feraligator. Porque a última Blissey, eu não lembro o Kiki. Eu sou uma medusa, então sou imortal. Não se arrancarem tua cabeça. Ou se te mostrarem um espelho. Sou imortal. O maluco perde para um carro cromado. Eu não lembro qual era o meme da última Blissey. Mas tinha algum meme. Então talvez... Substitute com o Feraligator. Só para garantir. Perde para uma poça d'água, é? É, tá. Acho que vai ser de boa. Acho que vai ser de boa, tá. É, ok. Ah, como eu amo ex-trainers obrigatórios. Vamos lá, Olivia. Eu vi o teu time na minha bola de cristal e me preparei para enfrentar ele. Poison Jab no Shifter. Vamos lá. Tá, fake out. Tá bem. Provavelmente vai ter alguma coisa estúpida. Tipo, sei lá. Technician. Acho que pelo dano ele não tem nada. Tem muito pouco dano para ser Technician. O que o Shifter pode ter? O Shifter não está editado. Ah, então ele continua não sendo muito bom. Ok. Ele continua morrendo para qualquer tapa. Oh, não. Ele sobreviveu, meu Deus. Eu ia dizer, ele é compatível com Hurricane. Eu vi agora. Esse vai doer? Esse doeu. Esse doeu um pouquinho. Vai morrer para a Halo agora. Meu nervo está coçando bastante agora. Está na hora de encerrar a live. Está chegada a hora. Cuidado para não tomar um lurking no Shifter. Preview mesmo. Caralho. Tá, ok. Altaria. Muito provavelmente está vindo um Earthquake. Né? Então eu vou... Eu só vou para a Milotic, né? Eu consigo ir no X1 com essa Altaria com a Milotic? Talvez. Quanto que eu vou tomar de um Earthquake? Ah, eu podia ter queimado a Milotic antes da luta também. Moonblast... Ah, não. Ok, não tem. Interessante. Ok. Tá. O negócio legal é que eu tenho Leftovers e tu não. E o meu Moonblast vai ser super efetivo em ti também. Tem isso. Mas é uma arrombada mesmo. Eu estou falando da Água Viva. Ah! Ah, ok. Se eu tiver diminuído o meu ataque... É verdade, eu tenho mesmo. Um Moonblast... Crítico não me mata com essa vida, né? Ah... Eu vou terminar lá. Manda a raid para Chipol. Eu não costumo... Eu não costumo... Aceitar muito a sugestão de raid, não. Eu não gosto de dar raid em pessoa que eu não conheço. Vai que eu mando a raid e a pessoa está falando umas bosta. Manda a raid... Bom, de qualquer forma... Se o Moonblast crítico me mata... Não me mata, né? Recovery e Moonblast não vai fazer diferença. Porque o próximo Moonblast vai matar. Mesmo se eu diminuir meu ataque de novo. E eu acho que eu não morro para o Moonblast crítico com essa vida. Eu acho que não. Não. Tá, ok. Claro, diminuiu duas vezes. Não, foda. Normal, normal. Teria medo e já me curaria. Tá, quanto que ele deu? Ele deu tipo quarenta e poucos, né? Tá, ainda matou. Deu quarenta e poucos. É, um crítico não matava. Tá de boa. Uh, mas crítico e... Hail ainda talvez fosse perigoso. Um Blast na quarta geração? É. Como assim? Não entendi. Qual o problema? Tu vai ter Charge Beam? Tu é uma das Blast que usa Charge Beam? Foda-se. É Thunderbolt mesmo. Azar. Ok. É, então o Substitute não vai dar certo não. Ninguém fala nada. É, não. Deixa ele descobrir sozinho. Vai lá, meu querido. Eu sei que tu consegue. Blicey é fada nesse jogo? Não. Blicey segue sendo normal. Muito obrigado. Meia-noite de contra. Meu Deus do céu. Oh, não. Tá com a unha presa na cadeira. Pera. Para de tentar atirar. Eu tiro. Pronto. Tadinho. Ele quase caiu. É remake de Sinnoh, é. Tá, então, tipo, essa Blicey não vai meter um counter, né? Não vai ter... Não, já... Focus 7 não ativaria. Então não tem como... Coisar. Um Close Combat. Um Dream Punch mata já. O Close Combat só para garantir. Só para garantir. Close Combat. Só para garantir. Não tem como ela sobreviver em Close Combat. Já perdeu uma vidinha ali. Tá de boa. Tá de boa. Tá suave. Tá suave. Relaxa, gente. Relaxa. Ela não vai usar counter na gente. Até agora pensando no Cluster de Surf. Tá bom. Tá vendo? Easy. Fácil. Jogo fácil. Jogo fácil. Esse jogo é fácil. Por favor. Deita. Deita. Enquanto eu estou fazendo live, se tu quer subir no colo, tu tem que ficar deitado. Não se esfregando nas minhas mãos. Eu preciso usar elas. Ok. Tudo certo. Chegamos na cidade, gente. Todo mundo vivo. Não tem mais nenhuma luta. Não tem mais nenhum treinador. Mas é só para garantir. Eu tenho bastante poção. Dá de boa. Não vai faltar. Tão claro e gema. A única coisa dentro da Blizzard é uma grande gema. Não tem mais nada dentro daquilo. Tu abre e é só amarelo Oh, tem outro pokémon que dá pra capturar aqui Aqui de Lakefront É os mesmos É os mesmos Dá pra tentar de novo Para de lamber o meu braço também Para, por favor Para, para, para Para, por favor O ovo dos ovos dourados O radar já carregou, será? Oh, cadê? Cadê? Não balançou nada Eu não vi Ah, porra Ok, Snorand E efemia A gente ainda pode ter Frasless Tá de boa Oh, tá vendo? Veio, veio Veio Frasless Confisou de novo, eu acho Vai ser bom ter um pokémon fantasma De novo Acabei de lembrar O que ia contar ontem Conte Conte-me O que você lembrou Bola Vai Frasless É, vai ser isso aí É, vai ser isso aí mesmo Show Temos Frasless Frasless, Frasless Nossa, minha cara está cheia de pelo De gato De humano também Né, mas Uma quantidade muito maior de pelo de gato Do que deveria ter Né Fras Não Fras 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 É assim que escreve É com um S só Fras Eu não sei Ah, agora Agora balança Ó, vamos caçar Snor and Shine agora Vamos caçar Shine agora Já pegamos o primeiro É um S só no final? Ah Eu achava que era dois Tá É, foda-se Podia me jogar O Rock Climb, né Pra eu poder subir Seu arrombado Pô, me atira ele ali Na parceria Na brotheragem Sim, eu vou usar um rebel Pra não dar sete passos Me processa Cadê a cidade? Oh, item Uau, tão útil Isso é bom Isso é bom Eu tenho que restocar As Dusk Ball Na real É, chegamos em Snowpoint Uau E o jogo tá lagando Pra caralho Ah, é um S Na primeira metade Tá, ok Era essa parte Que eu achei Que eu tinha errado Tá, tudo bem Não faz diferença Outro Ultra Ball Olha aí Tá me distribuindo Ultra Ball Não tem nenhum Não tem nenhum Pokémon Pra capturar na cidade, né Não parece ter Tá Tá, eu já entendi Jogo Já entendi Tá tremendo tudo Cadê o centro Pokémon? Não tá lagando Pra tudo Se tá no PC Não sei Vai ver Porque o Deus Mume É uma merda E eu Por algum motivo Eu não consigo trocar O núcleo Que eu tô usando Eu vou tentar Deletar o núcleo Do Desmume Da pasta Do RetroArk Pra ver se ele usa O Melon Ok Usa o Melon É, eu baixei O núcleo do Melon E era pra Eu Eu carreguei ele Faz o backup do save Antes Sim, sim Pode deixar E eu carreguei o núcleo Antes de abrir o jogo Só que ele Ele sempre usa O Desmume Por algum motivo Não entendo Tá, enquanto isso Eu vou abrindo aqui Emulador RetroArk Cores Aqui Tá Vamos fechar conteúdo Fecha o Fecha o emulador Todo Foda-se RetroArk Tá, vamos copiar O save aqui Pro desktop Cores Deleto Desmume E o Melon Melon DS Já tá aqui dentro Abre de novo Carregar núcleo Vamos lá Melon DS Carregar conteúdo Vai ver Ah meu Deus Vamos só De histórico Ah Vai ver Porque eu abro Pelo histórico Vai ver Porque eu abro Pelo histórico Ele Ele pega o núcleo Que eu tava usando Vai ver por isso Tá Deixa eu carregar Assim Cadê Renegade Platinum Agora foi Agora tá no Melon Vamos ver se o save Tá funcionando Deveria tá Né Ah meu Deus Ao contrário É não O save não tá aqui Ok Bom É a gente não vai poder usar o Melon A gente vai ter que usar o desmume Até o final Agora Bom Triste Estamos presos com o desmume Dá pra mexer nas configs Pra ele aceitar o save Pegar o save da pasta certa Não Ele deve tá pegando da pasta certa Eu não troquei a pasta do save Todos os saves ficam na mesma pasta Realocar o save Pra onde? Tá na pasta saves Eu não mexi nisso Por que que ele puxaria de outro lugar? Cada núcleo que eu assumi passa Não Não Tem a pasta de saves E tem todos os saves aqui De todos os jogos De todos os consoles Que eu já joguei nessa porra Facecam com delay Tá com delay a facecam? Eu vou bater uma palma aí E vocês dizem se tá sincado Aí ó Tá sincado o som? Ou tá atrasado? Tá Manualmente importar um save pra uma ROM? Eu não sei fazer isso O áudio sai antes É muito antes? Eu não sei como arrumar isso De qualquer forma Mais alguém tá tendo problema De tá fora de sync pra mais alguém Ou é a internet do Oliver? Que tá zoando Um segundo? Não Não tem como ser assim Não tem como ser isso Deve ter alguma coisa aí na Na tua teach Que tá Que tá botando delay assim Não é possível que esteja Um segundo fora de sync Eu vou Eu vou ligar o som da live Que eu tô aberto aqui Daí eu mesmo vejo Como é que tá pra mim Eu vou ligar o som da live Que eu tô aberto aqui Daí eu mesmo vejo Como é que tá pra mim Pera, não deveria fazer isso Eu deveria esperar eu parar de falar Tá praticamente em sync Só a face que não tá Tá tipo Tem 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 tipo Alguns frames De Alguns frames fora de sync Sim Mas não é muita coisa não Não é um segundo Definitivamente tinha água nesse copo Ok, confia Tá Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou baixar o desmume de novo Cadê o Cadê o lugar pra Cadê o lugar pra Carregar núcleo Não Não, eu preciso Baixar núcleo Onde é que eu baixo o núcleo Configurações Núcleo Gerenciar núcleos Não Núcleo principal Por que que Hã? Explorar Não Núcleos autônomos Nenhum núcleo disponível Eu vejo isso outra hora Eu vejo isso outra hora Tá de boa Estão saindo antes das mãos baterem Tenta dar um F5 na live Vê se não é isso Porque pra mim tá normal Tá Ok, gente Vamos Encerrando Então a live E como sempre Pode costume Bart, quer vir agora? Fala algo aí Tá, eu vou falar uma Alguma palavra com Uma frase com muito P Pra tu ver se o P É uma coisa que funciona Voltou, tá vendo? Falei Se o papapapasse papa Se o papapasse pão Se o papapasse tudo Seria um papapapão Tá em sync? Vamos ver Tu me mandou um vídeo só chamado Milton Porque só a face entrou em delay O resto não Vai ver Vai ver a tua tweet Tipo Descincou o áudio e o vídeo Na hora que eu troquei Pra Pra câmera Aí Aí a câmera Era a única coisa Que tinha pra desincar Esse do papa Era um aquecimento vocal Que a gente fazia No coral da escola Que eu ainda lembro Por algum motivo Meu teclado Tá cheio de pêlo Para Pare Eu não quero reproduzir O vídeo ainda Eu falo antes que Raio de Dragon Ball Ensinou dois NPCs Que treinam E Vs e EVs Que maximiza tudo Nas versões mais recentes O que seria importante Pra uma nos lock Seria É verdade É verdade Até porque Essa hack do Dragon Ball Ela é tipo É Completamente absurda Tipo Os stats Dos lutadores E os ataques O poder dos ataques É tipo Completamente louco O negócio Até agora O som do cavalo Não tá tocando? Tocou som hoje Tocou som hoje Né? Ih Tem que esperar Seis minutos Pra pedir Deixa eu tentar Outro aqui Eu odeio esse site Eu odeio esse site Velho Eu odeio esse site Ele não funciona Ele fica me deslogando A nada A type chart É completamente diferente Também Ah Parece que vai ser Vai ser divertido Ah é Isso é uma boa oportunidade Pepe Vê se tu consegue Reembolsar o Oliver Pelo cavalo Aqui Monitor Cavalo reembolsado Dá ali Muito obrigado É Eu meto aqui Cavalo Ground não é Super efetivo Contra Fire Por exemplo Puta merda Vou ter que reaprender O jogo inteiro É sério Tá Beleza Vamos ver Milton Tá sem som O São Paulo Também está perto De acordo Com o atacante Argentino Milton Caralho Vai ser difícil Né? Bom Mas você não precisava Encher a boca Também pra falar O nome dele Milton Caralho O cara realmente Encheu a boca Pra falar Meu Deus Qual é o nome De verdade? Milton Caralho Tem 27 Se vira Se vira Você falou com entusiasmo Ele defende O Tijuana Do México Ele é um Eu acho que tem que mudar Eu sugiro O sobrenome dele realmente é Caralho Não é possível Milton Milton Caralho Se pronuncia Se pronuncia Caralho Puta merda Puta merda Milton Caralho Isso é perfeito Eu mudei de ideia Eu mudei de ideia Completamente Eu quero ter um filho agora E botar o nome dele De Milton Caralho Eu quero mudar O meu sobrenome Pra Caralho Famoso curapica Ele tá provocando o husky Com o brinquedo Só um vídeo Meu Esse cachorro Parece que ele não deveria existir Eu olho Eu não consigo olhar Pra esse cachorro E aceitar o fato Que ele existe E me parece que ele não deveria existir Olha essa porra Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que se chega nisso? Tipo, evolutivamente falando Dá pra trocar o nome da família Pra qualquer coisa Acho ótimo Eu acho ótimo Cachorro perspectiva Tá bem, gente Vou apoiar Apoiar Vou aproveitar que o Bart Tá aqui no meu colo Que é a hora De a gente encerrar a live É De agradecer os apoiadores do Apoia-se Isso mesmo, Bart É o teu momento favorito da noite Muito obrigado Melancia Daeri Victor Raul Charlie Gui Neves E a Fundação Cucetinha Artes E a Fundação Cucetinha Artes Muito obrigado pelo apoio de vocês no Apoia-se E é isso, gente Por hoje é só Por hoje é só Ó, o Mad Isso já corta um bom tempo No beco do algodão Exatamente Talvez Se eu Jogar Tipo Muito bem Talvez dê pra terminar Em uma live Mas eu não apostaria nisso Ainda mais se Inglaterra Dark World É Talvez eu termino O Light World Em uma live Que não vai ser tão difícil Quanto Eu não sei se é mais difícil O Dark World Do Último Mundo Do que o Light World Do Codernal Não faço ideia Não sei Não prometo nada Ok Mas nos vemos quinta Ah Pra Gurigizado Um bom descanso Pra vocês Amanhã Amanhã Feliz Dia das Mulheres Pra todas as mulheres Amanhã Menos pra algumas E Amanhã também é aniversário Do Vitinho Então se quiserem mandar Parabéns Pra ele Façam isso Falem em voz alta Onde vocês estão Parabéns E ele vai sentir Confiem Ok Por hoje é só Então Mais uma vez Muito obrigado Pela presença de vocês Uma boa noite Um bom descanso Uma boa quarta Pra vocês amanhã Um beijo E até quinta Tchau, tchau Mouse Mouse Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau.